Se liga, se liga, se liga na sabugada, ele está no comando do DJ Davi Mix Cuidado, ele está na área, DJ Davi Mix, o garotinho show da sabugada Se liga, se liga na sabugada, ele está no comando do DJ Davi Mix Se liga, se liga na sabugada, ele está no comando do DJ Davi Mix A sequência mais top de Teresina e Aline E aí mulher, vou te falar, vou, vou, vou te falar Que o mano vai pegar, vai te pegar e papapapapapá Vai, vai te pegar e papapapá Vai, 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 vai na cachorra Na sequência atualizada tem ele, DJ Davi Mix O melhor e ponto O melhor e ponto O melhor e ponto É bem melhor Só na manha Só na manha Só, só na manha Não te bate Se liga na sabugada Ele está no comando DJ Davi Lix Isso é reggae Ele está no comando 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 Ele está no comando